Você conhece a sobrinha do Tonho, aquela mais novinha? Acho que sim, se não me engano, é a filha do filho do Arlindo. Isso, é neta do Arlindo mesmo, é bem isso aí mesmo. Ela tem um cachorrinho, ele tem um nome bem diferente de todos os outros cachorros que tem. Como é que é o nome? Quem quer. Quem quer? Quem quer. E ela foi na praia e levou o cachorrinho. Põe uma toalha lá e deitou lá, e o cachorrinho brincando pra lá e pra cá. Daqui a pouco o cachorrinho vem brincar com ela e dá uma mordida no sutiã dela e sai correndo com o sutiã. E ela levantou e saiu gritando, quem quer? Quem quer? Esses dias, já falando em praia, eu tava lá pra baixo, tombou um caminhão cheio de tempero. O pessoal correu lá pra pegar, mas ninguém conseguiu juntar nem uma caixinha. Por quê? Tempero era arisco. Punhava no bolso e não saia de novo. Tio e sobrinho Tio e sobrinho Ihu!